Nossa brincadeira hoje é a brincadeira do chocolate Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou Vou explicar aqui como é que funciona, entendeu? A brincadeira, que é o seguinte Temos aqui 16 nomes e a gente vai tirando Quem tirar pode escolher um chocolate E o último vai ficar com o último chocolate e com o dinheiro Eu, 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 já ganhei Então, Benício vai tirar o primeiro nome E vai ser o Andarado Pegou, 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 é só um, Benz, é só um Um, 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 um Já ganhou, já ganhou Uma é eliminada Uma já tá eliminada Uma já tá eliminada Uma já tá eliminada Vamos ver a segunda Vamos ver a segunda Agora Lívia vai tirar o próximo nome Lívia vai tirar o próximo nome, que é? Lívia Já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou Não mentira não Não mentira não, não mentira não Vai ser você, moral O coração tá batendo acelerado Vá estar batendo acelerado Vamos ver Vovô, pô Vovô Vovô de lá, ó O seu ou aquele lado? A esses quatro aqui, ó Aê! Agora você tira o nome aqui, vo Mais um é eliminado Até agora Até agora eu tô lá dentro Quem será? Quem será? Quem será? Du 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 Vai A brincadeira é boa, hein A brincadeira é boa Eu quero o dinheiro lá Eu quero o dinheiro Eu quero o dinheiro E agora? Benício Eu tô lá ainda, eu tô lá E outro nomezinho Vou escolher aqui Um nome, um nome Pega Danilo, vai Não sai Danilo, não Pega só com a porra Ró 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 No, mano é o meu Ró A Ró 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 Pô lá embaixo buscar o nome de Chumo, ia sair o meu Quem vai ser o sortudo? Quem vai ser o sortudo? Segura aí, hein E aí, deixa eu tirar o nome aqui E agora, tá chegando Faltam Vovó Dá um seu pra ela Escolha um aí, mãe E aí, tira o nomezinho E a brincadeira prossegue E eu ainda tô lá dentro Será que eu saio agora? Não, não saio Vamos ver Esse tá enrolado, viu? O meu tá no... É Nilson! E agora A disputa tá uma remocionante Peraí, peraí, peraí A disputa agora Sobraram quem? Sobrou, Livinha? Eu, minha mãe, Cacá Massa Massa Danil Viu, viu Viu Bora Danil Faltam seis Tinha sua amor Tinha sua amor Falta seis, seis, seis Falta seis Falta seis, falta seis Ah, eu tô mais perto desse dinheiro Mas tem um cara ainda Faltam cinco Vem cá, amor Não foi tempo dessa vez Tirou, aí E agora? E agora? E agora? Vou dar uma coisa aqui Esse dia eu ganhei um negócio pra Danilo Eu acho que eu que ia ganhar ele Danilo Só tem agora eu, Márcia E eu, Carine Olha só Pega lá, moça Pega lá, pega lá Só faltam três Márcia, Carine e eu Tira Márcia, acho que é você Vamos ver quem será Já Viu 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 Não, não, pera, pera Vem aqui, Márcia e Carine Não, 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 pera Viu Viu Eu vou decidir, eu vou decidir Vai, viu, vai, viu Você tá chupando Viu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cadê a torcida? Vem cá, vem cá Vou fazer Vou fazer Vou fazer Vem cá Viu Olha, olha, olha Quem vai ganhar Quem vai ganhar E lá o pessoal Continua a discussão Se eu ganhar, eu dava 50 pra ela Se eu ganhar, eu dava 50 pra ela Se eu ganhar, eu dava 50 Então se você ganhar, ela vai ser Calma, calma, calma Não vou brigar Não vou brigar aqui não, galera, por favor É Lula pra sonar, ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha, olha Oh, oh Deixa eu terminar Acabou Quero o dinheiro Quero o dinheiro Dinheiro de chocolate Bora, bora, bora Bora Atenção Com melhor Ei, peraí Quem tirar Pegar chocolate agora, né Não, quem eu tirar Sai, o outro Quem eu pegar Aqui, perdeu Minha mãe mandou Eu escolhi Esse daqui Mas como eu sou Temoso Eu escolhi Esse daqui Abre aí, Márcio Abre Esse sai Esse sai Esse perde E eu ia sair Cacá saiu Márcio ganhou Márcio ganhou Márcio ganhou Márcio ganhou Márcio ganhou Valeu Márcio ganhou Valeu